Ah, eu vou começar na verdade com uma brincadeira, que eu quero saber a opinião de vocês, eu tô realmente curioso pra saber a opinião do nosso amigo Bahia, põe esse aí ó, é urso ou é humano? O que que tá acontecendo? Um zoológico na China está sendo acusado de, em vez de ter um urso de verdade, ter um humano, ter um cara vestido de urso, assiste ali, assiste ali, sério, assiste ali, a Jennifer vai assistir também. É um vídeo aqui? É, é um vídeo, e eu quero que você me diga, cara, é realmente assim, eu quero saber o que que a live acha, se é urso ou se é um ser humano, ó lá, é um cara? Nossa, isso aqui é, isso não é um urso, gente, tipo... Calma, calma que tem mais, tem mais, calma, tem mais, tem mais, tem ele de frente, calma aí. Isso é um urso ou é um cara? Meu Deus, não, não, isso aqui, isso, isso não é um urso, olha isso aqui. Vamos fazer o seguinte, eu sei a resposta, eu vou, e repara que a mãozinha dele, ele pega, ele pega, tipo, ele pega pra... Olha isso aqui, gente, olha isso aqui. Não, calma, dá play, dá play, dá play. Pausa, pausa! Ele, ele dá um, ele pega assim a comida, entendeu? Então vamos lá, põe uma enquete, se a live acha que é um urso ou se é um ser humano, eu tenho a resposta e eu já vou te falar já. É mesmo? Eu vou falar no, me lembra de falar isso no final da live. Tá. É urso ou é humano? Eu tenho a resposta. É muito engraçado, né? E aí, você acha que isso é um urso ou você acha que isso é um ser humano? Eu gosto muito que isso é muito coisa de programa do SBT de domingo à tarde. É. Dá play que falta o restinho aí, pra mostrar a frente dele. E aí, o que você acha, Bahia? Eu acho que isso deve ser uma espécie muito específica de urso. Mas vamos lá, é urso ou é ser humano? Eu acho que é um urso. Você acha que é um urso? Você mudou a sua opinião agora? Mudou a minha opinião. Então, como que tá a enquete? Tá, 56% acham que é um urso. Então, eu vou dar a resposta. É um urso. É mesmo? É um urso. Tanto que, o que acontece é o seguinte. Os zoológicos chineses já fizeram bizarrices. Como, por exemplo, pegar um jumento, pintar ele pra parecer uma zebra. Eles já fizeram essas bizarrices. Tá? E existem, de fato, fantasias ultra realistas de animais. Em que o cara se veste e ele realmente fica muito parecido com o animal. Só que, neste caso, não é. Esse caso é um urso de verdade. Inclusive, as autoridades do zoológico chamaram os jornalistas e falaram assim, ó, nós vamos abrir aqui pra você ver que é um urso. E é um urso mesmo. Existem várias espécies de urso, né? Isso aí, provavelmente, é um urso negro. Que ele é um urso pequeno. Ele fica ali de 300 a... Sei lá, de 200 e pouco a 300 quilos, tá? E você tem várias outras espécies de urso. Você tem, por exemplo, o urso marrom. O urso pardo. Esse, sim, é gigantão. Né? Você pega lá, tem um urso pardo que chega a mais de 600 quilos. E ele fica em pé e fica com mais de 2 metros de altura. Que é um bicho que é o seguinte. Se você cruzar com ele, você não tem a menor chance. Você não consegue fugir, você não consegue lutar com ele. Só tem uma opção, cara. Você fica parado e torce pra ele não te encarar como uma presa. E nem como alguém que está invadindo o território dele. Ah, eu vou sair correndo, eu vou subir numa árvore. Ele sobe em árvore mais rápido do que você. Eu vou sair correndo, ele corre mais do que você. Ah, eu vou mudar de direção. Ele muda de direção mais rápido do que você. Ah, eu vou enfrentar ele. Ele é mais forte, mais ágil. E ainda por cima ele tem patas com unhas que te cortam. E presas que te machucam. Você não tem a menor chance com o urso. Não tem um lance de você ficar com o braço aberto e você dando pra trás? Não, o que acontece é o seguinte. Se você vê um urso pequeno e ele está vindo pra cima de você de uma forma ameaçadora. Você tem que pegar alguma coisa perto de você e pôr em cima da sua cabeça. Pra você parecer maior do que você é. Você tem que gritar e fingir ir pra cima dele. Porque se você virar as costas e ir embora, ele vai entender que você é uma presa querendo se afastar. Entendi. E aí ele vai automaticamente, instintivamente... É o récord de último regresso? Já. Mas aí ele faz diferente. Ele deita no chão com a barriga pra baixo, que é a parte mais mole. E fica lá tomando uma zunhada nas costas. Entendeu? Tipo assim, ele fica se fingindo de morto. Que também é uma das estratégias... Mano, você não tem muito o que fazer. Se você quiser... Eu faria. Eu faria isso, cara. Eu pegaria alguma coisa grande e ficaria tentando ir pra cima dele. Cara, eu acho que na hora ninguém consegue raciocinar direito e você só... Não, tem sim. Tem sim. Tem, tem. Se você tiver isso bem fixado nas costas... Tem um vídeo muito bom que é um cara que ele está escalando uma montanha. De repente vem um urso. Se não me engano é um urso negro. Vem pra cima dele. Mano, ele bate no urso. Caralho. Ele joga o urso pra baixo. Nas porrada. Grita, chuta o urso. O urso meio que não sabe o que fazer e vai embora. Deixa eu ver se eu acho esse vídeo, cara. Esse vídeo é muito bom. Aqui, ó. Mandaram a espécie do urso. Olha a espécie do urso aqui, ó. Aí, ó. Nossa, é um urso bem fofo, hein? É um urso esquisitinho. Cara, o urso é uma espécie tão... Olha isso aqui. Tão variada. Que se você pegar, por exemplo, o urso panda. O urso panda, ele é um urso absolutamente herbívoro. Então, ele tem aquelas presas, aquela... E ele não caça ninguém. Ele só fica de boa na dele comendo bambu. E é um urso que... Ele tá em ameaçado de extinção porque ele tem um baixíssimo apetite sexual. E por quê? Porque como ele come bambu e o bambu é muito pouco energético, ele precisa de muito bambu pra se manter. Uma população grande de ursos acabaria com os alimentos e não teria energia pra todo mundo. Então, eles evolutivamente têm um baixo apetite sexual. Só que agora, eles simplesmente estão acabando. E aí, você põe um macho e uma femeia juntos, mesmo com a femeia no cio, eles não cruzam. Tô louco. Pois é. Um urso em céu. O urso... Ele é em céu? Tipo, o cara que simplesmente não liga pra mulher? É em céu, é. Ele só quer ficar lá comendo o bambuzinho dele. Em céu, em céu. Ele come as frutinhas dele. Um urso assexuado. É um urso assexuado.